Eu to batendo no baiano agora BKZ matando o filho Carai, se eu pegar um peguei o outro Caralho, me congelou na jaula Na moral, Cami, você vai morrer Nossa, agora que eu mato Toma, morre ele Yera, Yera, me dá um rezinho aqui O Yera, o que você tá fazendo? Baiano, mata a Yera, mata a Yera Mata a Yera, Mata a Yera E aí E aí Você nem me curou, deixou ele matar Espera 18 segundos Espera 18 segundos Eu vou Caralho Vai ficar fugido Ai, ai, é ult não Aí o ADG veio de me dar imune E ele tá me dando suma de bunda Você vai pegar aqui Ele tá jogando É um cara jogando nas duas pontas Ô Yera, vai ressar as inimigas E vai me deixar no chão, é isso? Dá um res aqui, ADG Tô de XP, cara Eu tô de XP, velho Corre não E agora, Baiano, que ela tá lá embaixo E agora, Baiano, que ela tá lá embaixo Ué, desculpa, não é minha Cadê sua taurista? Opa, vai a mão de doidão Que? Mano, você tava apanhando aqui em cima, velho Ah, velho, odeio o Imena, velho Odeio o Imena, velho Beleza Ah, é Ah, é Ah, é Caralho, mas Ah, mas O Imena aqui tá maravilhoso Pô, o Mentalista tá full loot O Mentalista tá full loot Mentalista tá full loot, cara Ao invés de me curar, velho Galerinha Trazendo aqui pra vocês O webshop do Night Crow Que tem os pacotes Com o melhor custo-benefício Cheio de diamante Cheio de vocação Cheio de buff Cheio de pergaminho De progressão também Você que não conhece Essa loja Ela tem os melhores Pacotes custo-benefício E agora você pode Comprar com desconto Ah, com quem? Trovax Pra quem não conhece Exclamação Trovax Tem o link do Discord dele Galera do Mira já conhece Que é esse? Que é esse?